Olha a promoção, 40 anos da Nova Lá, tá demais! Hoje, sexta-feira, mais um sorteio. Olha o tanto de brinde que tem aqui, gente. Tem mesa, tem sofá, tem bicicleta. Olha só, essa daqui é linda demais, hein? Tem essa motocicleta, show de bola. Tem aqui, ó, mais brindes, tem ali. E tem o pessoal, porque os 20 primeiros clientes que chegassem aqui... Chega pra cá, Paulo. Os 20 primeiros clientes que chegassem aqui iriam estar participando também desse sorteio. Deixa eu bater o papo, pessoal. Tá esperando o sorteio aqui, meu amigo? Como é que é o seu nome? Aqui, Wanderlei. Wanderlei, você já pegou aí? Você é um dos primeiros clientes que chegou? Isso, já peguei aqui o papelzinho, tô aqui na espera aqui, na expectativa. É cliente nova lá há quantos anos? Ah, eu acho que tem aí uns 7 anos, mais ou menos. Agora me diz, o que você quer ganhar dali, meu amigo? Rapaz, na verdade, não sei nem o que é que tem ali, né, mas... É tudo aquilo ali, olha só, todos esses brindes aí. Que ideia aí, nós tá dentro, né? A promoção boa? É, a promoção tá até boa, né? Aí, vamos pra cá, pra gente chegar aqui. Tem o mascote da loja, Paulo, olha aqui. O mascote da loja tá aqui. Olha só, é o Novalino. É o Novalino, né? Isso aí. Rapaz, a festa tá boa, hein? Tá mesmo? 40 anos, muito sucesso, muita promoção, muito preço baixo e, claro, muito prêmio pra galera. Graças a Deus, sim, muito. Como é que tá aí, tá quente? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho? Tá um pouquinho. Novalino é pra animar a festa? Isso aí. A promoção da Novalino tá demais. Daqui a pouquinho acontece o sorteio, a equipe do Canal 35 fazendo a cobertura e mostrando, na íntegra, o sorteio aqui da promoção 40 Anos da Novalar. Bom, ao meu lado, a Luísa Maite. Hoje é o encerramento dessa grande campanha, aniversário da loja, 40 anos, 40 mil em prêmios e, pra encerrar, encerra com muita qualidade, né? Os prêmios são especiais. Tem uma moto, zero quilômetro e outros prêmios. Queria que você falasse dessa promoção. Estamos muito felizes com o resultado. O pessoal chegando, nós combinamos que os 20 primeiros ganhariam um brinde. Temos poucas senhas aqui. O pessoal tá chegando, tá muito legal mesmo. Olha, tem moto, tem geladeira, ar-condicionado, mesa, forno. Tanta coisa que não dá nem pra decorar. E vale lembrar que hoje nós vamos sortear, daqui a alguns minutinhos, 16 prêmios aqui em Ariquemes e mais prêmios lá em Jaru também. Totalizando que nós já sorteamos, em maio, os nossos 40 prêmios, que dá mais de 40 mil em prêmios. Uma grande festa, né? Pula-pula, o Novalino, o que mais vocês prepararam ali que eu não citei que você pode falar aqui pra gente? Quem ainda participou aqui com a gente, o pessoal tá chegando, tem pipoca, pula-pula, refri. Então é uma grande festa aqui pra vocês. Pra comemorar, porque que empresa hoje que tem 40 anos? A gente pode contar nos dedos as empresas. E aqui de Ariquemes, fundada aqui em Ariquemes, então com 40 anos. Muito feliz, agradecemos a todos vocês, clientes, amigos aqui de Ariquemes e do estado de Rondônia. E daqui a pouquinho a gente vai conferir quem são os ganhadores aqui do estado de Rondônia. Luiz, o aniversário da loja foi 40 anos de sucesso, 40 anos aí atendendo bem. E o presente pro cliente, né? O cliente ficou muito feliz com essa promoção. Isso, além de muita promoção, né? A gente comemorou o nosso aniversário com vocês, amigos clientes, com esses 40 mil em prêmios. Agora já dá pra antecipar alguma coisa daqui pro final do ano? Tem outras surpresas? Com certeza. Nós encerramos aí o Saldão Semestral, que foi um sucesso. Vendemos muito bem e vem mais aí, né? Daqui uns dias chega o nosso Verão da Lua, que é um sucesso a nossa campanha. Então, daqui a pouquinho um sorteio e aí a gente vai ter o resultado do sortudo, principalmente que vai levar essa moto zero quilômetro pra casa. Com certeza. Tá todo mundo muito ansioso. Quem vai levar a moto, o ar, a geladeira e todos os 40 prêmios que a Nova Lua vai sortear e já começou o sorteio, né? Obrigada. Bom, ao meu lado, empresário de sucesso, proprietário da Nova Lua, o Márcio Raposo. Vai falar um pouquinho desses 40 anos de sucesso, de história. Ex-prefeito de Ariquemes também, seu Márcio. Um momento de muita alegria, né? A empresa cresceu, 40 anos de muita história e de muito sucesso. Exatamente. Nós nascemos aqui em 79, mais precisamente no dia 29 de abril de 79. A Nova Lua nasceu pequena, como todas as empresas, e graças a Deus foi crescendo devagarzinho com o apoio da população de Ariquemes. Depois, depois de Jaru, e depois foi ampliando, ampliando. Hoje nós estamos praticamente em todo o estado de Rondônia. Foi muito trabalho, muita luta. E com o apoio dos funcionários também, evidentemente. Hoje, os meus filhos estão à frente dos negócios. E a gente tem recebido um apoio com muito carinho da população de Ariquemes, né? E de toda a região. Esse apoio que proporcionou e fez com que a gente chegasse aonde nós chegamos. Bom, ver uma história e iniciar e poder ver ela agora a responsabilidade na mão dos filhos, que eram pequenos quando começou, não sei se algum não tinha nascido ainda, e hoje está na empresa, e ver esse sucesso todo, é muito gratificante, né, São Márcio? É ótimo, muito bom mesmo. Realmente, quando eu iniciei a Nova Lua, eu só tinha o Cristiano, que é o mais velho, né? Os outros nasceram aqui em Ariquemes, em seguida. E realmente é muito bom mesmo a gente conseguir fazer a sucessão, treinar bem os filhos para que eles possam dar continuidade aos negócios. Porque uma empresa que não consegue fazer a sucessão, ou seja, os pais ensinaram os filhos a trabalhar, essa empresa chega a um ponto que ela vai morrer. Então, para ter continuidade, toda e qualquer empresa tem que treinar bem os seus sucessores para que eles possam levar avante essa empresa. Bom, e para chegar a uma marca tão especial, há 40 anos, uma promoção especial também. 40 mil em prêmios, ofertando para o cliente a oportunidade de ser um ganhador. Hoje são vários prêmios aí na frente e muita gente aqui para participar do sorteio. É, hoje nós estamos fechando aqui o ciclo de sorteios, nós já tivemos um sorteio, né, agora hoje é o último, perfazendo o total de 40 mil em prêmios. E vocês vão ver daqui a pouco aí, pelas imagens, esse sorteio. E para nós é uma grande satisfação que a gente também possa estar distribuindo esses prêmios, devolvendo um pouquinho aquilo para os nossos clientes, com essa grande satisfação aqui hoje, dos 40 anos. Sr. Marcio, quando o senhor iniciou, chegou aqui em Ariquemes com o projeto da Nova Lá, o senhor esperava alcançar esse crescimento e estar presente no estado de Rondônia com essa rede de lojas? Olha, a gente confiava muito no futuro de Rondônia, porque era um estado muito promissor e é ainda até hoje. E agora, tem que ter trabalho, né, tem que ter garra, tem que ter perseverança, porque qualquer negócio, que seja ele de qualquer espécie, se a pessoa não tiver muita garra e um afinco muito grande, aquela coisa não vai para frente. Então, a história da Nova Lá é essa aí, uma história de muita garra, muita luta, muito trabalho. e para chegar nesse ponto, a gente teve que, como se diz aí na gíria, teve que ralar mesmo. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, a população de Ariquemes e da região nos apoiou e nós, hoje, nós somos um dos maiores pagadores de impostos aqui de Rondônia, gerador de emprego também de Rondônia, com 45 lojas em todo o estado e a gente espera que a gente continue por muitos e muitos anos ainda nesse patamar aí. Bom, parabéns pela boa administração do senhor, da esposa e dos filhos. Obrigado. Convidamos, neste momento, Luísa, Patrícia e os gerentes de Ariquemes, o Gil, a Márcia, o Rodrigo, o Carlos e também o Márcio para estar acompanhando aqui junto com a gente. Vamos agradecendo toda a equipe de vendas do Avalorá, vamos agradecendo também todos os colaboradores do Administrativos, nosso agradecimento. Vamos aí, já estamos aí realmente colocando todos os cupons dentro da nossa piscina para realizarmos o nosso grande sorteio. O sorteio acontecerá da seguinte forma. Primeiro sorteio será de um liquidificador, segundo, uma batedeira, terceiro, uma caixinha de som JBL, quarto, uma sapateira, e quinto, um painel, em sexto, um fogão, sétimo, um tablet multilaser, em oitavo, será sorteado um fogão também elétrico, um forno elétrico, nono, será uma bike Kairu, em décimo, será sorteado um roupeiro Demobile, décimo primeiro, será sorteado uma mesa Fabone com quatro cadeiras, em décimo segundo, será sorteado um smartphone Samsung J4, em décimo terceiro, será sorteado um estofado Nova Lark, estofado bonito que está aí na frente, em décimo quarto, será sorteado um ar-condicionado Euzi Eco Power 12.000 BTU Classe A, em décimo quinto, será sorteado um refrigerador Electrolux, em décimo sexto, grande prêmio, essa linda moto CGFan 160, já, é, já quebramos o lacre, aí, já quebramos o lacre, quero convidar, nesse momento, vamos aí, é, primeiro, conforme o regulamento da campanha, Nova Lark, 40 anos, mais de 40 mil em prêmios, o certificado de autorização, os cupons serão sorteados de forma aleatória, são cupons depositados nas urnas das lojas Nova Lark, até o dia 29 do 6, que estarão, é, participando desse sorteio, é, serão sorteados 16 cupons, um para cada prêmio deste dia, e após a conferência das informações, será divulgado o nome do ganhador, caso o cupom não esteja preenchido corretamente, será sorteado outro cupom. Nesse momento, eu convido o Márcio, para entrar dentro da nossa piscina, Márcio da Nova Lark, o Márcio pode entrar, com as mãos para cima, Márcio, para todo mundo ver, ó, não tem nada na mão, o primeiro sorteio, então, será realizado, nesse momento, pelo Márcio, jogando aí os cupons, então, está ali o menininho também, entrando dentro, erga a mão, erga a mão, erga a mão, para cima, isso, pega só um cupom, beleza? Cadê? Vamos de novo, de novo, segunda tentativa, pegar um cupom só, tá? O primeiro prêmio, então, é um liquidificador, tá? Primeiro prêmio, um liquidificador, nesse momento, o cupom está sendo passado para a conferência, vamos conferir, se estiver corretamente, já vamos anunciar, o nome do ganhador, ou ganhadora, de um liquidificador, está ali, nas mãos da Luísa, está ali, o liquidificador, o sorteio sendo realizado, com total transparência, pela equipe Nova Lá, obrigado mais uma vez, a imprensa, TV do Povo, canal 35.1, o ganhador de Machadinho, como é o nome? Rodrigo de Jesus Queiroz, Rodrigo de Jesus Queiroz, então, foi o primeiro, o primeiro ganhador, então, de um liquidificador, já está ali, tudo registrado, o próximo, vamos aí, passar então, para a conferência, passando aí, para a conferência, o próximo é uma batedeira mundial, tá? Já passando pela conferência, a batedeira mundial, nesse momento, ganhador, então, de Presidente Médici, Arzene, Apolinária, da Silva, então, de Presidente Médici, ganhando aí, então, o terceiro sorteio, vamos lá, para uma caixinha de som, JBL, vai lá, já pegando aí, já pegando aí, o cupom, já está com o máximo, vamos passar aí, para a conferência, está passando pela conferência, vamos aí, ver quem será, o sortudo, ou a sortuda, que vai levar, uma caixinha de som, JBL, já estamos aí, no terceiro prêmio, tá? Já estamos, no terceiro prêmio, o ganhador, da onde, Luísa? De Paraná, Gleiciane Soares, de Moraes, Gleiciane Soares, de Moraes, então, levando, a ganhadora, de Jiparaná, o quarto prêmio, uma sapateira, uma sapateira, e o quarto prêmio, nesse momento, já passando aqui, também, o cupom, para a conferência, Luísa, já, fazendo, toda a conferência, infelizmente, esse foi, inválido, a pessoa, esqueceu, de marcar, algumas alternativas, no cupom, então, vamos lá, ainda, ainda está sendo, sorteada, a sapateira, tá? Vamos lá, o próximo cupom, passando, então, pela conferência, mais uma vez, preencheu, essa aí, também, está inválida, descartada, então, esse cupom, os cupons, que estão sendo, são sendo, desclassificados, é porque, não preencheu, esqueceu de preencher, o RG, o CPF, informações básicas, tá, gente? Vamos aí, então, ainda valendo, a sapateira, tá? Tá aí, passando aí, então, a Luísa, conferindo, também, não preencheu, também, não preencheu, valendo, valendo ainda, a sapateira. Vamos ver aí, agora, quem é o Felizardo, ou a Felizarda, a ganhar uma sapateira. Passando ainda, pela conferência, como é o nome, Luísa? Eu dou o RG também. Ah, esqueceu, e preencheu o RG. Tem que estar tudo completo, viu, gente? Hora de pegar o cupom, é importantíssimo, sempre, qualquer sorteio, preenche tudinho, bonitinho, para não correr isso. Às vezes, a pessoa ganha, aí, ganha e não leva, né? É isso mesmo. Vamos lá, para o próximo, então, valendo ainda, a sapateira, tá? Passando pela conferência, aparentemente, está ok, vamos ver, se está sendo válida. Está certo? Ganhador de Ariquemes, Veronilda Silva, é, Souza Silva, a ganhadora de Ariquemes, que levou, então, a sapateira. Vamos agora, para o painel, o painel, o painel Línea Brasil, IP. Estamos no quinto, o quinto sorteio, painel, nós estamos passando aí, já, para a conferência, do próximo cupom, é o quinto, sorteio, nesse momento. Faltou toda a documentação, não preencheu, então, cupom, inválido. Música